Olá meninas e meninos do meu canal, iniciando mais um vlog aqui. E esse vlog hoje é de muito crochê, hoje é 15 de novembro, olha só que lindo, ó. Vou tá mostrando esse lindo barradinho pra vocês, ó, olha, de sino, de Natal. Eu vi uma imagem na internet, eu me inspirei e fiz esse biquinho, olha. E aqui, eu coloquei pérolas, olha que charme a mais que dá na peça. Gravando a videoaula desse biquinho, acho que até já foi pro canal antes do vlog, ó. Então, aqui, esse meu guardanapo, ó, ele é pequeno, mas eu vou tá dando dica lá no vídeo, que você pode tá fazendo, aumentando aqui, vai, tudo vai depender do seu pontinho. Eu vou dar as dicas lá pra poder sair esse lindo pano de prato, ó. E coloquei a minha pera. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui. Comprei esses lacinhos já tem um tempo, ó, paguei quatro reais. Vem bastante lacinho, eu não sei quantos que vem, mas vem bastante. Olha, eu vou colocar aqui pra você, pra servir de inspiração pra você aí, quer ver? Só como que ficou com o lacinho, que charme a mais. O que vocês acham? Coloco o lacinho, não coloco? Olha só, que graça. Gente, esse bico de pano, de prato, de sininho, ele é muito fácil. Então, hoje eu já vou te falar, hoje eu vou te avisar que o vlog vai ter muito crochê. Se você quer várias inspirações, vários biquinhos de pano de prato, tapete, que eu vou tá fazendo aqui em tema natalino, já não perde esse vídeo. Senta aí, vem assistir o vídeo comigo. Tô aqui com o meu cafezinho, olha só. Acabei de passar o café, vou comer meu pão e vou tomar o meu café. E já vou iniciar gravando a videoaula pra vocês nesse lindo barradinho. Olha só, gente, que graça. Vou arrematar aqui o fiozinho já e vou tá colocando os lacinhos, porque eu achei que ficou tão bonitinho, tão delicado. Dá. Eu vou tá colocando esse aqui, eu vou dar de presente pra minha avó, olha só, de Natal. Espero que ela goste. E já vou iniciar o tapetinho Fernando aqui, ó. Vou pegar já a minha linha em tema natalino, em cores natalino. Já separei, ó, o barbante vermelho, cor verde e branco, todos os números são seis. Vou fazer aqui o tapetinho Fernando, eu vou iniciar no branco, né? E vou dar continuidade, acho que no vermelho com o verde. Aí, eu vou vendo certinho e vou mostrando pra vocês o resultado. Como que tá ficando o tapete Fernando. Esse aqui, ó, eu fiz com 38 correntinhas. Percebe que aqui tem seis brocos, broquinhas, né? Seis brocos aqui, e vou dar continuidade. Agora, eu vou ver se eu inicio na cor vermelha ou na cor verde. Aí, eu vou... Quando eu terminar esse tapete, eu já venho mostrar pra vocês o resultado desse tapete. Tá assistindo esse vídeo e gostando desse broco de que eu achei natalino? Já aproveita aqui e se inscreve se você não for inscrito. Olha só o resultado do nosso tapete Fernanda. Olha que lindo que ficou. Na cor branca, né? Que eu tinha mencionado pra vocês. No vermelho e no verde. Olha só como que ficou lindo. Pensando no tema natalino, como eu fiz aqui os sininhos, né? Do nosso pano de prato. O que que eu fiz? Eu fiz um sininho aqui, ó. Na cor amarelo. E fiz uma florzinha bem simples. Eu tenho até vídeo aula aqui já no canal, ó. Fiz essa daqui atrás. Eu fiz... Vou tá cortando aqui os fiozinhos, né? Olha só, dica pra você tá colocando no seu tapete. Olha o charme que dá a mais no seu tapete. Essa aplicação com o sininho. Eu amei o resultado, olha só. A medida desse tapete, ele ficou medindo 70 por 44 centímetros. O peso dele em grama, ele ficou pesando 272 gramas. Ó, ficou um tamanho muito bom. O preço que eu vou estar vendendo ele. No valor de 35 reais. Então, esse foi o nosso vlog de muito crochê. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho no coração de cada um de vocês que me assistiu até aqui. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.